Bom dia amigos, nós compramos uma lavadora Samsung, uma lava e seca aqui, vamos mostrar ela aqui e a gente está com um problema na hora de se infugar ela acaba pulando muito, terpidando muito e realmente sai muito fora do lugar mesmo e a gente lendo o manual ali, a gente esqueceu desse detalhe aqui que tem uns parafusos atrás ali no meu caso aqui são cinco parafusos onde tem que estar tirando esses parafusos aqui aqui tem um, dois lá embaixo, três, quatro, mais um aqui em cima cinco tem que estar retirando esses parafusos ali e colocando essas capinhas aqui que vem junto com os outros utensílios da máquina ali a princípio é para parar essa terpidação dela a gente vai estar retirando agora e logo em seguida vamos estar fazendo o teste e seguinte o manual ali pessoal são parafusos apenas para o transporte da máquina então logo que você recebe a máquina você tem que estar sacando esses parafusos fora e colocando essas capinhas aqui ó no lugar do orifício ali do parafuso ok? então a gente vai estar agora terminando de colocar essas capinhas e logo fazendo o teste na máquina então eu vou deixar o teste na máquina eu vou deixar o teste na máquina e aí eu vou deixar o teste na máquina Então, vamos lá. Então, aqui já tiramos os parafusos, fica esse orifício grande aqui, onde a gente vai colocar agora a capinha. Olha o parafuso ali, filma mais lá dentro. Fica esses buracos aí onde tinha os parafusos, a gente vem e coloca essas capinhas daí. Então, gente, ela centrifugou quietinha aqui, deu certo. Agora estou só aguardando aqui ela destravar a porta, mas é isso, deu super certo então. Tchau.